Boa noite, Lucas Santana apresentando o Régis Damasceno, os violões, Bruno Buarque, na MPC Percussões, vamos que vamos. Antes o meu coração tocava só pra cera, antes é que o meu cordão batia só pra cera, antes o meu coração tocava só pra cera, antes é que o meu cordão batia só pra cera. Ela era tão bonita que sandecia a troca, evoca o meu olhar que orbitava a sua volta, mas quando apertava a tecla nunca trocava nota, o encanto bateu botas, eu vazei daquela festa. Agora o meu coração toca pra regir, agora é que o meu cordão batia pra regir. Agora o meu coração toca pra regir, agora é que o meu cordão batia pra regir. Recitando poesia e me ensinando sobre a peça, mesmo sendo tão prolixa e digna de nota, recitando poesia e me ensinando sobre a peça, não contava a anedota, eu fugi como uma besta. Agora o meu coração toca no vazio, agora o meu coração não queima nem pavio. Não existe nada certa, conta ou alguma reza, o corpo quando acerta o acaso lhe reserva. Não é por desmerecer nem dizer que a vila cansa, não é por desmerecer nem dinamarca, Mas agora vou falar do meu amor por Nana, agora eu vou falar, eu vou falar de Nana, 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 agora eu vou cantar, eu vou cantar pra Nana, agora eu vou falar Eu vou falar de na-na-na-na-na Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra na-na-na Eu vou cantar Eu vou cantar